Amor ao próximo, Deus está ali falando que você tem que ter amor ao próximo. E a assistência social está ali buscando ajudar o próximo também. Terceira rede. Furar a bolha. Escutar. Mudar de lugar. Responsabilizar-se. Pelo outro. Criar inovações para poder ser um conjunto. A história é de cada um. O movimento é do todo. Em frente. Sou a Marleide da Cunha Rezende Serafim. Meus pais foram muito pobres, muito carentes. Vieram do Nordeste. Teve uma família de... Somos em 15 irmãos. E desses 15 irmãos, nós fomos numa união tremenda. Eu não me recordo mais, porque eu era muito pequena. Mas eu vejo meus irmãos falando que, às vezes, era um, dois ovos para dividir, assim, para aqueles 15 irmãos. E todo mundo, sabe, pegar aquele pedacinho e todo mundo fica feliz, todo mundo fica contente. Nenhum brigar com o outro. É, assim, aquela dificuldade que eles tiveram para criar. E aquele pouco, todos os irmãos soubem dividir. Então, eu acho que isso é uma coisa que marca muito. Que marcou bastante. Família é tudo para mim. Família é união, é complicidade, é o amor. A gente acaba se mobilizando, vendo o sofrimento do outro. Eu, particularmente, não tenho as dificuldades que eu vejo que acontecem lá no meu bairro. Mas eu luto, tento, né, lutar por eles, porque eu vejo que são pessoas que necessitam de ajuda, que precisam de um respaldo, porque, às vezes, não tem o acesso, não tem o conhecimento. E a gente está ali para... eu acho que é onde eu chego e falo daquele amor pelo próximo. Teve o problema de alagamento, onde tem creche, onde tem o posto de saúde. E cada chuvinha que dava ali, alagava. As crianças ficavam cinco dias sem poder ir na creche. Até o próprio posto de saúde, que eu frequento, já cheguei de não conseguir chegar na consulta por conta desse alagamento. E foi uma união que todos foram atrás na prefeitura e conseguimos essa drenagem. E daí já foi... já teve uma grande melhoria. Precisa melhorar mais, mas através dessa união, dessa busca para ter essa drenagem, foi limpo, foi acontecendo soluções. E hoje não tem esse... nesse local não tem mais esse alagamento. Eu acredito que quem me mobilizou a buscar esse amor ao próximo... Minha família sempre foi uma família muito católica. Depois a gente passou a ir na igreja evangélica. Mas uma coisa também que me fez sentir isso foi quando o meu esposo foi fazer a faculdade de assistência social. E aí onde eu fui me interessar também pelas políticas públicas. Saber mais sobre a democracia. E uniu a igreja a todo esse conhecimento que ele teve. Porque eu não estava ali frequentando a faculdade com ele, mas eu estava aprendendo junto com ele. Aí juntou essa união da igreja com o aprendizado da assistência social. Fez com que eu me mobilizasse. Então eu participo de todas as reuniões. Eu vou atrás. Não é uma coisa que ele me impôs. Foi uma coisa que... Acho que já vinha comigo e eu fui aprendendo tudo isso. E me fez ter esse amor ao próximo mais ainda. O problema de juntar a igreja com a assistência social. É um conflito grande. É bem grande porque a igreja infelizmente... Não participa tanto do problema do poder público. E eu vejo que está uma confusão aí. Porque a gente só quer ajudar o próximo. Ninguém quer fazer baderna. Ninguém quer fazer, como diz, balbúrdia. Ninguém quer isso. E a igreja não está entendendo isso. Então às vezes eu fico triste. Triste porque eu não concordo com a igreja com muitas coisas. Eu não concordo que a igreja apoie uma pessoa que está trazendo discórdia. E a gente só quer ajudar o próximo. Mas eu ponho foco em Deus. Eu não ponho foco no homem. Por isso que eu continuo na igreja ainda. Porque se eu colocasse o foco no homem, eu vejo que o homem está distorcendo tudo. O que eu faria para que essas pessoas caminhassem juntos? É uma coisa bem difícil. Tentaria assim conversar e falar. Respeita, vamos andar junto, vamos buscar junto um Brasil melhor, uma humanidade melhor, uma união melhor para todos. Se todos, independente de escolha, respeitassem uma ou outra, eu acho que daria certo. Então a minha proposta era falar assim, respeito. Não tem uma receita certa, mas eu acho que o respeito é tudo.